Música O que eu quero acompanhar hoje é na internet, acompanhar nos sites especializados, acompanhar no Facebook, acompanhar nos sites de tributos e com mais, o que está acontecendo para você amanhecer com um conceito diferenciado de família. Porque trabalhar com o direito de família é trabalhar com a sociedade, com as relações de afeto na sociedade. E o IBDFAN tem feito é fazer divulgar para a sociedade tudo isso que está acontecendo para que a sociedade se posicione e ajudar também o legislador, ajudar os tribunais a terem material para julgarem de uma forma mais sólida e tranquila. Música O tema do trabalho é esse, filhos do coração, reconhecimento jurídico da multiparentalidade das famílias não configuradas no Brasil. Vou dizer por que o tema filhos do coração. É fundamental para o aprendizado do alunado, eventos desse porte, porque expande o conhecimento, amplia as ideias e traz pessoas de fora com novos valores, novos conceitos, que formam a opinião, o estudo e o conhecimento de todo alunado da instituição. Música 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 Música